E aí? Bom dia! Bom dia! Estamos no rolê de novo! Estamos no rolê, a bola estava com saudade, a gente também, então a gente vai dar um pulinho logo ali, mas antes tem outra parada. Logo ali também! Logo ali! Então vamos nessa! Nunca tivemos tão limpinho no rolê! Nossa, que cheiroso! Bola paradinha aqui, limpo, limpo! Nossa, bem! A gente também, mais do que nunca, hein? Onde é que estamos? De frente para uma praia, hein? Vamos dar um confere ali, linda? Vamos! Aqui a gente está na cidade de Itapema, coladinha aqui do lado de Balneário Camboriú, e a gente veio aqui por uma razão exclusiva e especial! Especial! Especial, é isso aí! Mas antes, vamos dar um confere aqui na praia! Nossa, adoro! Olha que legal aqui, mano! Que da hora! O dia está meio nublado, mas está aquele astralzão de sempre, né? Nossa, a gente tem que fazer mais rolê na praia! Inclusive, galera, a gente ia fazer um rolê na praia, antes de vir pra cá, a gente decidiu meio que de última hora! A gente já ia passar aqui, né? Mas assim, a gente ia jogar um pouquinho mais pra frente! Mas como lá em Floripa estava chovendo muito, então a gente decidiu dar um rolêzinho pra cá! E olha que legal, cara! Muito da hora! Itapema, hein? A cidade está crescendo, aí é força de prédio! Acho que depois desse morro aí na frente, já é Balneário Camboriú, que é mais prédio ainda! Mas prédio aqui é quase balneário, né? Que tem bastante prédio, mas é muito gostoso! É, então conta pra galera aí, linda, o que a gente veio fazer aqui? A gente veio aqui por um motivo muito especial! A gente veio conhecer um amigo, o Jorge Luiz Damasco de Oliveira, e a esposa dele, Valéria! E a gente veio aqui pessoalmente agradecer eles, né? Porque todo vídeo eles dão aquele apoio pra nós! Então, nada mais justo do que a gente vir aqui e dar um abraço de agradecimento! É, um agradecimento pessoalmente, né galera? É! Porque isso é até em nome de toda a galera que agradece, mas eles em especial acompanham a gente já desde o comecinho do outro rolê! Isso é! Então, terminando aqui essa nossa brisada na praia, a gente vai lá encontrar o nosso casal aí, o casal de amigos que a gente tem, né? Que o rolê nos proporcionou também! Então, vamos lá, né? Vamos! Bola paradinho numa garagem, limpo, faz tempo que ele não fica parado nem numa garagem nem limpo! E ó, de frente aqui, foi uma combizinha da hora, hein? Já tô namorando aqui a combi do nosso amigo, o Jorge Luiz! É! Uma combi aí, cabine dupla já modificada pelo nosso amigo Jorge Luiz! E a esposa dele também tá aqui, a Valéria, mas acho que ela tá terminando de trabalhar, né Jorge? Tá terminando o serviço dela! E a gente veio aqui em Itapema exclusivamente pra agradecer o amigo aí e conhecer um pouquinho da combi também, né? É um prazer participar do vídeo de vocês, eu tenho carinho pelo casal muito grande! Eu e minha esposa, assim que sai, a gente começa a assistir e depois assiste três, quatro minutos! É, isso aí é legal galera, porque tipo, gente como o Jorge aqui, a gente vai conhecendo essa galera através do rolê, né? O rolê que proporciona isso pra gente e é muito legal assim, sentir esse carinho, a gente se sentiu na obrigação de vir aqui te agradecer pessoalmente também! E o Jorge deu um presente pra ti, né amor? Ah, é verdade! É, o Jorge, vamos mostrar pra vocês aqui, segura aqui linda, vamos mostrar agora! Vamos ver o que que é aqui! É, esse presente é mais pro bola do que... O presente que a gente tem! É, o presente é levar vocês pra não estar com vocês! É, mas o presente é a gente ter essa medalha, né? Com esse carinho, né? Com esse carinho! É verdade! Eu pensei, isso aí pode ajudar, eu também queria pisar no carburador, mas aí você mencionou que aquele rapaz lá vai fazer pra você, né? É, o carburador eu vou ter que dar um jeito! Aí o presente que a gente já viu! Mostra aí pro pessoal, que chique! Um joguinho de vela, coisa linda! Opa! E aqui um jogo de cabo de vela! Então, não é por falta de energia que a gente não vai rodar! Jorge, obrigado! Muito, muito obrigado amigo! Principalmente a vocês aqui agora! Queridos! Valeu mesmo! É, a gente segue vocês e mais o Roger, né? O canal Viagens do Roger e tudo! E aí, é... Um do Fusco de uma Kombi! Então, olha aí! Tudo junto! Os arco, né gente! E olha o nome do... Não, essa Kombi tá! A minha é 82! A gente tem 42 anos! 82! Tá novinha! Linda! Linda! Ela estaria novinha! Tá bem... Bem cuidada, né? O Bola teve que tomar um banho pra vir ver essa Kombi! É, o Bola tomou um banho aí depois de uns 3 meses de montanha e a gente tava gentil dele! E ele tava... Tadinho! Tava! Tava sujo, sujo! Sujo, sujo! Até a gente tava indo no banho! Tadinho! 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 E aí, vamos fazer um teste de drive, né Linda? Meu Deus do céu! Tadinho! 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 Lavei a Rubi ou Barrichello do Brasil lá Vai, 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 vai lá! Já pegou o jeito! Que da hora, agora curtiu ai Jorge? Claro vai ser bom, as tetanete pegou Que legal! O visualzinho mais ou menos aqui do lugar também Nossa E aí? Vai lá Chandro É tranquilo? Muito, agora eu só quero andar de bike motorizada Olha, é só aqui, acelerou aqui, ela vai Ah, que legal, tem buzina E aqui é freio Vamos ver Vai lá no final Ah, ele já sabe melhor Mas tu ficou com medo, é que é fácil? Eu fiquei com medo, eu sou medrosa E ela vai rápido, né? É uma Harley Day É uma Harley Day Nossa, que da Harley E vai rápido, né? Vai rápido Nossa, é um rolêzinho Vai lá no final, ué Bota aí Vai, vai ele Vai, levanta, levanta Nossa, muito raro É legal, aí, ó Também é bike, que show Você nem ouviu o quadro ali Ah, só passa, não precisa fazer Não tem trabalho nenhum acelerar Só acelerar Vai embora Vai curtir, é Show Aí ela vai a 35km, faz 35km Aí quando quer ligar o farol à noite, liga aqui Ah, é pouco É, vai Já tá mais forte que o do Gola Deixa eu ver o farolzinho Que legal Nossa, é forte A buzininha A buzininha A buzininha, a buzininha E ele tá reto também E ela tem um botãozinho de reto Olha onde ele tava Tem um botão de reto aí Acho que é aqui Ah, é aqui Que legal Vai Nossa Que show Ele apertou e veio pra frente Interruptou Olha, dá pra viajar a América do Sul com uma dessa Ah, volta ao mundo Aí tu vai dar 35km e vai parar É Tem que levar uma extensão um pouco grande Carregador É que também pedala né Tem isso de bola É, dá pra pedalar Estamos de volta na garagem Com boleta Com a Tem nome? É com Bosa Com Bosa Aí A Linda você já conhece E aqui né O nosso casal Maravilhoso Que é um prazer estar nesse canal É isso aí A Valéria O Jorge Luiz aí Um casal Como a gente falou sem palavras A gente não tá aqui na garagem nesse tempo todo não galera A gente já saiu Já andou de bike elétrica Já almoçou Já trocou maior ideia aqui com eles E é isso né Então Agradecer vocês aí Um dia maravilhoso Sinceramente Não sei descrever não Obrigado aí por recepcionar a gente né Mais uma vez por sempre acompanhar Por sempre fortalecer E ele é muito mais legal pessoalmente do que por mim Ela vai daída Agora eu que vou ter que fazer um pix aí pelo elogio Valeu demais galera, tamo junto E agora é bom Vamos dar uma sequência aí no nosso rolezinho do dia Tchau amiga Um beijo Linda Valeu demais Tchau querido Valeu 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 Que da hora Queridos Mais uma galera que a gente conhece aí através do rolê E mais um casal super gente fina meu E eles também tem uma combinha ali da hora hein Nossa, dois queridos Dois queridões né Jorge Luiz, Damasco de Oliveira e a Valeria Nossos amigos queridos É isso aí E agora Agora vamos dar um rolê em Balneário Camboriú É logo ali Aqui do lado Aqui do lado Música Bola limpinho como nunca A gente também A gente tá nesse lugar aqui né É Que lugar que é esse Linda Uma aventura intergaláctica Aqui é o Space Space Adventure 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 em Balneário Camboriú Aqui tem mais de 300 artigos aí da NASA Que foram pro espaço Tem um planetário A gente gosta muito desse assunto Interestelar A gente curte demais Então já que a gente tá aqui em Balneário Nada melhor Uma boa pedida né Vamos dar um bom e velho confere Vamos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E deixamos aqui o nosso rolê intergaláctico nesse lugar chamado Space Adventure. Isso, foi um rolê da hora, valeu muito a pena. A gente iria ali para o bondinho, resolvemos não ir, porque está muito nublado, queria ir com o sol. E aí, no meio do caminho, viemos de Itapema e viemos parar aqui. Exatamente, a gente viu a plaquinha desse lugar no caminho de Itapema para cá e falamos, por que não vamos lá conhecer? Já que o dia está meio nublado, vamos dar uma olhadinha nas estrelas e muito legal esse lugar aqui, galera. Tem muita coisa original aí, tem traje espacial lá do Buzz Aldrin, um dos caras que pisou na lua. Tem uma bota com uma espécie de... Poeira lunar, rocha lunar, são mais de 300 artigos originais, provenientes aí da NASA. Então, valeu muito a pena. A gente pagou aqui R$109,90, R$110 por pessoa. É um valor salgado, mas valeu muito a pena, é um rolê mais informativo. E no final tem um planetário também, que é muito legal também, valeu muito a pena. Um rolê aí intergaláctico. Diferente, é. Muito da hora. Então, vou aproveitar que a gente já está aqui em Balneário, né? Ainda está relativamente cedo aí no dia e vamos dar mais um rolêzinho aí pela cidade. Vamos lá conhecer Balneário com bola. E aqui a gente está na Dubai brasileira. Eu estou com o meu shake árabe. É, eu estou com a meu dalisca. E viemos aqui em Balneário dar um rolê, conhecer, né? Mostrar para vocês um pouquinho também. A gente veio ver se esse alargamento de praia aqui ficou bom. Ah, verdade. O que tu acha, linda? Acho que ficou bom. E também tem a roda gigante lá no final. Olha, lá atrás. É, aqui a gente está bem na Avenida Atlântica, né? Ela passa aqui por cima. A gente está fazendo um quiosquezinho. O pessoal ali jogando uma bocha. Prédios, prédios e mais prédios. Prédios aqui tem muito prédio, galera. Por isso que falam que é a Dubai. Porque aqui está sempre em construção, sempre prédio alto. Inclusive esse alargamento de areia que eles fizeram, que a gente fez a zoeira aí, é justamente para poder ter sol na praia. Porque de tanto prédio que fizeram muito alto aqui, acabou dando muita sombra aqui na areia, né? Então eles... Aproveitar o espaço, né? É, alargaram mais aí a praia para poder ter sol. Aqui já é de tarde, né? Então, como vocês podem ver, se não tivesse alargamento de areia, não teria sol. Verdade, estaria com muita sombra, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais? É, vamos dar um rolezinho por aqui. A gente está andando em Ipanema? Itapema? Não. Não, a gente está andando em Balneário, calçadão de Balneário. Também tem esse calçadão aqui que é bem famoso, né? Lindo. E muitos prédios, né, gente? Aqui, eu não sei ao certo, mas não sei se tem um limite de altura dos prédios. Ah, o céu é o limite. O céu é o limite, então é isso. Então, diferente de outras cidades, né? Como Floripa, que tem um limite, né? De andares, aqui me parece que não deve ter. E é isso, né, gente? Se tiver algum limite, é alto, né? Porque alto é o desse aqui, por exemplo. Olha lá. Nossa, é muito alto, né? Aqui é parecido com Itapema, né? Só que é aquele estilo de cidade grande. É mais movimentado. Muito mais movimentado, né? Mais comércio e muita bicicletinha elétrica, né, amor? Nossa, tem bastante. A gente que anda aí pelos interior, afora é só motinha. Aqui tem bicicleta elétrica. É uma novidade, né? É, eu particularmente nunca tinha andado de bicicleta elétrica, mas graças aos nossos amigos lá, a gente teve a oportunidade também de andar. Quem sabe a gente não faz um rolê de bicicleta elétrica lá para o Churray a próxima vez. Olha aí, uma bicicleta diferente. Aqui tem de tudo. Família, é tudo, né? Tem de tudo. Legal o lugar aqui. Então vamos dar mais uma caminhada. Vamos. Vamos dar um confério naquela roda gigante lá. Bora. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Já colamos aqui no pé da roda gigante. E agora vamos dar uma olhadinha ali na frente nesse farol aqui. Eu acho que aqui é a... É a... Mole Norte, né? Que chama? Não sei o nome. Eu acho que é isso, tá? Mas aqui é a parte norte de Balneário Camboriú. Então vamos dar um conférezinho lá naquela ponta. Visual da cidade aqui. Bem bonito. O dia estava nublado. Deu uma... Abriu um pouquinho agora. Está querendo sair um sol, mas independente mesmo. Muito... Muito bonita a cidade olhando daqui. Diferente de todas as cidades que a gente anda por aí. A gente começa a andar nessa cidade assim, a gente começa a ficar até sem saber muito o que fazer, né? Acostumado a andar no meio do mato. Eu até cabelo cortei, banho tomei pra vir pra cá. É um evento, né? É um evento. Não ia entrar. É um evento. Olha lá. Vamos dar um confério lá na pontinha então. Vamos lá. Vamos lá. Lá vai o Xande. Lá vai o menino. Deixar a marca registrada. Pode ver uma placa. Esse cara não pode ver uma placa. Tá aí. Estamos em balneário também. Estamos em balneário. Estamos finalizando aqui o nosso rolê aqui no centrinho de balneário, né? Temos essa voltinha aí, só que agora a gente vai buscar o bola, porque senão ele vai ficar chateado de não andar em balneário também. Antes de achar o bola, aliás, antes de buscar a gente tem que achar ele, que eu não lembro, mas onde é que eu deixei o menino parar. Uma constante. Colocar um GPS nesse moleque, mano, porque ele foge. Mas, pelo que eu lembro, é pra lá. É, e alguma rua por aí. Então vamos que daqui a pouco o meninão vai dar uai da graça. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.